Gente, amanhã do nosso Limbo do Norte, em plena estiagem de verão, que a nossa região jaguaribana, o estado do Ceará está enfrentando, nós estamos aqui encontrando a nossa barragem das Pedrinhas com muita água. Olha como é que ela está aqui, passando água por cima, coisa boa, coisa linda ver esse braço do rio Jaguaribe com muita água. Gente, eu mostrei o rio Jaguaribe ontem em outro vídeo, que está seco o nosso rio, só tem muitas areias, e aqui muita água, nesse momento a barragem das Pedrinhas. Essa é a informação para as pessoas entenderem. Aqui é o braço do Jaguaribe, mas esse córrego que vem com águas de Chapada do Apudi. É porque esse canal do rio Jaguaribe, que passa aqui na Chapada do Apudi e vai até a cidade de Aracati, é um córrego que é pelas águas do Açude Castanhão, que é liberado para essa região, para fazer o abastecimento das cidades que fica ao leito ao rio Jaguaribe. O rio, por sinal, está seco, mas ele tem um córrego, que esse córrego é alimentado e abastecido pelo Açude Castanhão, que aqui a gente vê que aqui está muito bem, com muitas águas, mas essas águas são liberadas do Açude Castanhão diariamente. Por isso que o rio Jaguari, desse lado aqui da Chapada do Apudi, ele nunca vai faltar água, né? Assim, espero que o Açude Castanhão sempre tenha água para poder ser liberado, umas águas controladas para que não falte água aqui no rio Quixeré, na nossa Barra das Pedrinhas, é de onde é tirada a água bombeada para o município do Número do Norte, como para diversas cidades aqui do Vale do Jaguaribe, até a cidade de Aracati. Por isso que o nosso rio Jaguaribe, do lado aqui, do rio Quixeré, conhecido, a Barra das Pedrinhas sempre tem essas águas, aqui está sempre que a gente vê esse acúmulo de águas e a barragem está preparada para receber os turcos, os banhistas que queiram vir tomar banho no nosso Número do Norte, na nossa Barra das Pedrinhas. Então...